Como testar o MOSFET usando o multímetro? Supomos que você tem uma placa eletrônica como esta daqui, e você quer testar se o MOSFET dela está ok. Ensinarei nesse vídeo como fazer isso de forma simples e rápida, usando apenas o multímetro e sem precisar retirar o componente da placa. Antes de começar, farei uma breve introdução. Atenção, esteja ciente que este teste não funcionará em todos os casos. No meu exemplo, estou usando o componente 30NF06, que é o MOSFET canal N. Ele possui 3 pinos e um dissipador. O dissipador está ligado internamente com o pino 2, e este é o símbolo e pinagem do nosso MOSFET, que possui os pinos gate, drain e source. Eu gravei as medições na prática, mas vou mostrá-las aqui em forma de ilustração. Tendo então nosso MOSFET, e com o uso de um multímetro digital, ligado na escala de diodo, vamos primeiro colocar a ponta positiva no dreno, e a ponta negativa nos outros dois pinos. O resultado será uma resistência infinita. Agora, vamos trocar as pontas. Ponta negativa no dreno, e depois ponta positiva no source. Deverá ser medido um diodo. Valor de aproximadamente 0,5V deverá aparecer no display do multímetro. Depois, mantendo a ponta negativa no dreno, colocaremos a ponta positiva no gate, e deverá ser medido resistência infinita. Porém, é neste momento que o MOSFET é acionado. E o que isso significa? Bom, explicarei no final. Agora, retorne a ponta positiva para o pino de source. E em vez de um diodo, teremos agora um curto. Troque novamente as pontas, ponta positiva no dreno e a ponta negativa no source. E observe que o curto deverá continuar entre estes dois pinos. Depois, mantendo a ponta positiva no dreno, coloque a ponta negativa no dreno gate, que deverá ser medido resistência infinita. Porém, é neste momento que o MOSFET é desacionado. Agora, retorne a ponta negativa para o pino de source. Em vez do curto, voltaremos a ter resistência infinita. E ao inverter as duas pontas, voltamos a ter o diodo. Este diodo que medimos é o diodo desenhado no circuito do MOSFET. E testamos o MOSFET funcionando como chave. Quando acionamos ele, estamos curto-circuitando o drain e o source. Por isso, às vezes medimos diodo e às vezes medimos curto. Mas como a tensão induzida pelo multímetro não é capaz de acionar todos os MOSFETs que existem, este teste nem sempre funcionará. Mas você pode sempre fazer este teste comparando um componente que está bom e um componente suspeito. Outra dica é, se o MOSFET for acionado, mas em curto intervalo de tempo ele ser desacionado espontaneamente, isso pode ser um indicativo de defeito. Para conhecer mais sobre MOSFETs em detalhes, há diversas aulas sobre o assunto no YouTube que vale a pena assistir. O objetivo deste vídeo foi mais mostrar simplificadamente como medir o MOSFET na prática, sem muita enrolação. Bom, obrigado e até mais! Música Música Música